Olá pessoal, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Hoje é dia internacional de combate ao câncer infantil. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Comente, compartilhe e vamos aos destaques de hoje. O Brasil possui atualmente mais presos políticos do que as ditaduras declaradas de esquerda da América Latina. E o pior é que ninguém fala sobre isso. Nem mesmo a OAB faz qualquer denúncia sobre o arbítrio representado por essa situação. Vivemos numa democracia, afinal, nem tanto. O ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, mantém presos 354 envolvidos nos supostos atos golpistas de 8 de janeiro, que apresentam mais indícios de armação do que qualquer outra coisa. A começar pelo sigilo imposto pelo suposto presidente Lula. Além disso, a Procuradoria-Geral da República denunciou mais 152 pessoas e, com isso, o total já chega a 653 acusados pelos crimes de associação criminosa com penas de um a três anos de prisão e incitação à animosidade entre as Forças Armadas contra os poderes constitucionais da República. E podem pegar de três a seis meses de prisão. Na ditadura de Cuba, existem mais de mil presos políticos e de consciência, como eles dizem. Na Nicarágua, do amigão de Lula, há cerca de 300 presos políticos e 222 deportados recentemente. Eles teriam praticado golpe contra a democracia ao fazerem oposição ao senhor Daniel Ortega e apresentar candidaturas alternativas. Comandada por outro amigão de Lula, o socialpata comunista bolivariano Nicolas Maduro, a Venezuela, aqui do lado do Brasil, conta atualmente com 245 presos políticos. Nem precisa dizer que Maduro vê fantasmas e conversa com Hugo Chávez regularmente. Como se vê, as prisões políticas realizadas no Brasil atualmente se nivelam em número e nível de violência aos piores regimes comunistas aqui da América Latina. Cuba, por exemplo, não tem eleições presidenciais desde 59 e não se pode fazer qualquer manifestação pública contra os chamados poderes da ilha comunista. Na Venezuela, a mesma coisa. Os candidatos de oposição nas eleições anteriores são reprimidos e considerados traidores da pátria. No caso da Nicarágua, eles são presos, condenados e exilados, mas qualquer exílio ainda é melhor do que a privação da liberdade. No Brasil, nós estamos numa suposta democracia que não se parece em nada com o regime democrático. Pelo contrário, se parece muito mais com uma ditadura. De esquerda. Muita coisa no Brasil atualmente não faz o menor sentido. Qual o sentido, por exemplo, que faz prender Daniel Silveira e soltar Sérgio Cabral? Um fez críticas contundentes ao Supremo. O outro desviou bilhões de reais à saúde, à educação das crianças, dos pobres. Prende-se um, então deputado, pelo direito de falar o que pensa e liberta um bandido da pior espécie. Responsável por roubo de dinheiro que resultou em danos aos hospitais, falência do sistema educacional, prejuízos, portanto, para a educação de milhares de crianças para o futuro dessas crianças. Professores e servidores estaduais do Rio de Janeiro ficaram meses sem receber seus salários, sem condições de sustentar a própria família. Nem Dom Corleone consegue explicar a situação do Brasil atualmente. Seria esta a prioridade da justiça brasileira? Que lamentável. Eu gostaria de trazer aqui também um vídeo do desembargador aposentado Sebastião Coelho. Ele pediu aposentadoria precocemente, por se dizer indignado com atitudes adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. O magistrado tem feito declarações públicas sobre o momento político do Brasil, mas nega interesse em participar da política partidária. Quero apenas dar minha contribuição, enfatiza. Coloca na tela. Tem e me perguntaram, se convidarem para um cargo, você vai? Não, eu gozado. Olha, eu tenho uma coisa chamada de teto constitucional. Hoje, o meu salário é um salário muito bom. Eu vou falar de público, é R$ 35 mil brutos, mas descontando o imposto de renda e a previdência, dá R$ 21 mil líquido. É um salário ruim? Não é um salário ruim, absolutamente. Mas se quem aposenta e vai para um cargo, você só pode receber a diferença. Então, parece que o presidente andou baixando um decreto, que pode receber e tal. Então, não estou pensando nisso. Eu estou pensando realmente em dar uma contribuição. Se o Ministério Público resolver fazer como fez, salvo engano, a PEC 37, Augusto, que restringiu os poderes do Ministério Público, as restações da frente do Congresso, nós fomos lá. Se o Ministério Público estiver disposto às associações a dizer, não, o Supremo está passando da medida, está tirando o sistema acusatório. Se tirar o sistema acusatório do Ministério Público, acabou a democracia. E é isso que está acontecendo. Eu gostaria de ver a OAB também se manifestando. Gostou do vídeo? Deixe o seu gostei e indique para amigos, familiares e admiradores. Obrigado e vamos adiante.